Pessoal, vou dar uma dica aqui pra vocês quando vocês tiverem um drone que ele tenha o Betaflight ou CleanFlight como firmware, você vai poder fazer o backup de segurança dele quando você receber. A primeira coisa que você tem que fazer quando receber o drone, se ele tiver o CleanFlight você faz o seguinte, você vai conectar o drone no computador, mas já pegou a porta, você vem em Connect, então você tem que fazer isso antes de mexer em qualquer coisa, qualquer coisa que seja. Você vem aqui no CLI, que é tipo uma linha de comando, você vai digitar Dump, Dump, Dump e aí ele faz esse bando de comandos aqui, você pega, assim que ele terminar você marca do finalzinho até o início, até essa aqui ó, Version. Dá Ctrl C, abre o bloco de notas e cola. E aí você salva isso em um lugar bem seguro aqui. Porque essa é a garantia que você tem de restaurar caso você atualize. Você vai botar assim ó, nome do drone, né? Bota assim, Dump original, uma dica né? Vai ter XT mesmo, salva. Fecha aqui, né? Aí você desconecta. Quando sai do, toda vez que sai do CLI ele volta de novo, vai ser, porque ele quer, esse aqui até que não tava marcado aqui, mas se tiver voltar você desconecta de novo, fecha tudo aqui. Tá aqui o arquivinho. Então vamos lá de novo no Betaflight pra finalizar aqui. Você conecta, porque essa, tá vendo aqui essa opção backup? Essa opção aqui não faz backup de tudo, ela não é completa. Ó, backup suas configurações no caso de um acidente. CLI sets não estão incluídas, as configurações de CLI não estão incluídas, são coisas que ficam dentro lá do processo lá da controladora. Então veja o Dump CLI Comando, né? Tipo assim, verifique como usar o Dump, o Comando Dump, né? Porque você, se você pegar e for atualizar firmware, normalmente a gente usa essa opção aqui, Full Chip Razer, que é o recomendado. Ele vai apagar tudo se você for atualizar a versão da firmware. E aí nessa hora, quando você voltar a conectar, você tem que trazer essas configurações que geralmente tem muitas coisas ocultas. Aí você soca o Dump. Então como é que você restaura se você quiser? Você vem aqui no CLI, você abre o seu arquivo, marca todo mundo, CTRL A, CTRL C, vem aqui, clica aqui, né? Cursor aqui, dá o CTRL V. Aí você dá um ENTER, ó. Ele vai injetar, é uma pré-gravação. Depois que ele terminar tudo, se você for mais um pouquinho, percebeu? Parou de vez, você aperta save e dá um ENTER. Eu não vou fazer agora porque não precisa. Aí ele vai, ele mesmo vai desligar e voltar. Aí ele restaurou todas as configurações do jeito que você tava com o drone. Do jeito que você pegou ele na primeira vez, né? Se tiver alguma situação difícil. Tem configurações que se perdem mesmo. Outra coisa... Bom, olha só, pra um exemplo. Isso aqui é uma controladora da Halibro. E aqui embaixo nas especificações aqui, essa é a propaganda no site deles. Eles ainda falam assim, ó. Se você escolher a opção Fuller Ace Chip, quando você estiver restaurando a firmware, e as portas, por exemplo, não trabalhar com propriedade propriamente, por favor, insira o seguinte comando no CLI. Ou seja, olha só que comando, doido. Então, tem coisas que a gente não sabe. O manual não fala. Só o fabricante sabe. Então, aqui ele tá falando que se você for fazer uma atualização e botar Full Chip Razer, você pode acontecer de alguma coisa não funcionar direito lá. Uma porta, não sei. E não adianta. Você não vai ter opção de você marcar lá. Você teria que fazer isso via comando. Por isso que o Dump, ele é importante. Então, guarda isso aí. Se por acaso você não teve condição de fazer e mexeu depois, tenta procurar na internet um Dump que alguém fez. Geralmente o pessoal faz. Tem sites de RC Groups, por exemplo. O pessoal só mexe com drone, com rádio controle. Então, sempre tem alguém que faz o review daquele modelo e coloca o Dump original. Porque salva muita gente isso aí, entendeu? E pra finalizar rapidinho, nunca deixe a antena do seu drone fora. No máximo, se você estiver dando uma manutenção, né? Por quê? Porque você pode queimar o VTX facilmente. Já aconteceu comigo, eu fiquei muito chateado. Eu tirei a antena, porque eu estava trocando as hélices, porque a antena tinha também amassado. Aí, eu coloquei as hélices e esqueci de colocar a antena. Se você ligar a bateria do drone sem antena, o VTX queima na hora. Você não vê nada. Não faz barulho, não sai fogo. Simplesmente você queima o VTX. E o VTX é praticamente a alma do drone. Você não vai mais conseguir voar com FPV, né? Você vai ficar muito chateado aí. Então, de preferência, não tire a antena nunca. Se tirar, não deixe por muito tempo. Porque a gente acaba colocando a bateria, às vezes, uma vez, uma manutenção, ou mesmo no campo. E se a antena sair, se estiver fora, você vai queimar. E aí dá um prejuízo grande e até um trabalho também pra vocês aí. Falou, pessoal! Essa aqui é a Runcant 3. Essa aqui grava em 1080, 60 quadros. O Thiago fez o review dela, tem muitos vídeos aí. Ela tem o WDR, que equilibra o claro e o escuro, assim, de forma automática. É uma das melhores. É nível GoPro isso aqui, entendeu? Enquanto a GoPro é 300 dólares, essa aqui é 100, né? Essa daqui não tem igual, não. Até foi proibido de ser vendido nos Estados Unidos, a Run Ken 3. Tem a Run Ken 2, tem a Legend 2 da Foxy, tem... Aquele padrãozinho. Esse aqui é esse padrão da GoPro Session, tá vendo esse quadradinho? Que o pessoal usa lá fora muito essa daqui. Aí ela vai ficar mais ou menos aqui em cima, nesse drone aqui, ó. Mas também que não é um lugar muito confortável. Eu vou tirar esses fios daqui pra trazer ela mais pra cá, pra ele ficar mais assim. Porque quando o drone vira, ele vai ficar assim, né? Porque esse drone aqui, ó. Tipo aquele ovinho assim, quando ele tá, ó. Que é a angulação da câmera aqui. Ele vai ficar assim, no mínimo, assim. Tem quase o tempo todo. Pra ele poder ver de frente, né? No acro. Outra coisa, esse drone aqui é um drone violento. É um drone racer mesmo, daqueles puro sangue, como o outro falou. O Thiago fala lá. Tipo o X1. Então, pra quem nunca pegou, ele vai dar uns coices, entendeu? A pessoa pode fazer estrago com ele, né? Não é que nem aqueles que a gente citou lá dos iniciantes, entendeu? O pessoal fez o review dele lá fora, naqueles canais lá. E mostrou que ele era um ótimo drone pelo preço. Ele era no mesmo nível do Shuriken X1, daquele Rolibro Cops. Mesmo padrãozinho. Eu não sei como é que tá seu nível de pilotagem aí. Mas é pra coisa já avançado. Vamos dizer assim, intermediário pra avançado. Tchau. 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 Tchau.